Olá, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vou estar trazendo pra vocês essa belíssima peça, que é um tapete, assim, muito vendido e bem econômico pra vocês fazerem. O tapete, eu dei o nome a ele de tapete barroco vende-vende, porque é um tapete, assim, bem lindo, né? E bem fácil de fazer, em poucos minutos você faz. Eu vou deixar a medida pra vocês dele aqui, vamos medir aqui pra ver quanto que ficou. Ele ficou medindo 61D comprimento. Por 45 de largura. Então, ele ficou um tapetinho, assim, bem bacana, bem bonito. Se vocês quiserem, também pode fazer ele maior. Esse belíssimo bico de acabamento aqui, que ficou muito lindo, né? E também o material que eu utilizei, foi bem pouquinha linha. Foi um novelo de barroco decore, né, de 226 metros e mais um pouquinho de um outro novelo. Já vou pedindo pra vocês aí, que não são inscritos ainda no meu canal, que se inscreva. Ativa o sininho das notificações, eu trago videoaulas aqui toda semana pra vocês. Espero que vocês gostem. Se gostarem, deixe aí seu joinha de gostei. Compartilhe, comenta, que eu respondo todos. E é isso aí. Então, vamos lá, a nossa videoaula. Então, pessoal, nós vamos usar pra fazer esse tapete, agulha 3,5 milímetro. A minha agulha ficou, é preta aqui, eu estou lidando com, fazendo um tapete preto, e ela ficou preta aqui. Não sei como, mas ela ficou manchada, a agulha de preto. Vou usar também, tesoura pra remate, e o barbante Maxcolor, cor 1114. Deixa eu focar aqui. Cor 1114. Somente essa cor eu vou usar pra fazer esse tapete. Então, nós vamos dar início. Vamos fazer um cordão com 35 corentes aqui. Dou a minha laçadinha inicial. E vou fazer o cordão com 35 corentinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pessoal, finalizado as minhas 35 corentinhas. Agora, eu vou dar a laçada, e vou contar. Uma, duas, três. Na quarta, eu vou fazer um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. Fiquei com três pontos altos. Vou fazer uma, duas corentinhas, e vou pular uma, duas, na terceira, eu vou fazer mais um ponto alto. Dou a laçada, na próxima, faço um ponto alto. Na próxima, mais um ponto alto. Faço uma, duas corentinhas, pulo um, duas corentinhas, e na terceira, eu faço um ponto alto. Vou fazer novamente aqui um bloquinho com três... Um bloquinho com três pontos altos. Então, já tenho um, faço o meu segundo... E vou fazer o meu terceiro aqui, ó. Vou fazer duas corentinhas, e vou fazer assim até no finalzinho. Temos que ficar com sete bloquinhos aqui de três pontos altos, separados por duas corentinhas, pulando duas corentinhas de base. Então, finalizado aqui minha carreirinha, fiquei com sete bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou fazer aqui, sete corentinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Dou a laçada, e venho aqui no pezinho do ponto alto, bem no pezinho, e faço aqui um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Já vou levando o meu fio junto, ó, o fiozinho aqui pra arrematar. No próximo, um ponto alto. Olha como ficou. Vou fazer aqui duas corentinhas de espaço, e vou pro próximo bloquinho, ó. No pezinho do ponto alto, eu faço um ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. E no próximo ponto, um ponto alto. Então, nós vamos trabalhar assim agora, do mesmo jeito que nós fizemos o outro lado da careira. No espacinho, duas corentinhas, e depois o bloquinho com três pontos altos. Vamos fazer assim até o final, e aí eu retorno com vocês. Finalizei minha careirinha toda, agora vou repetir o que eu fiz do outro lado. Olha, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, e sete. E agora, eu vou fechar aqui, ó, no pé bem em cima aqui do ponto alto do primeiro ponto, com um ponto baixíssimo. Tá? Vou caminhar, vou caminhar por dentro aqui, com pontos baixíssimos, até chegar no meu espacinho de duas corentinhas. Ó. Então, caminhei aqui. Agora, eu vou subir uma, duas, três corentinhas, e vou fazer aqui mais dois pontos altos. Um, dois pontos altos, vou fazer duas corentinhas, e agora, eu vou trabalhar nos espacinhos, fazendo três pontos altos em cada espacinho desses aqui. Duas corentinhas, e três pontos altos. Vou fazer assim, até chegar lá na outra ponta do meu tapete. Dessa forma. Então, finalizei minha carreira, fiz, cheguei no finalzinho do meu último bloquinho, fiz duas corentinhas. E agora, aqui, ó, na minha curva, eu vou trabalhar cinco bloquinhos de dois pontos altos, separado por duas corentinhas. Dessa forma aqui. Um. Dois. Uma. Duas corentinhas. Vou fazer... Um. Dois. Uma. Duas corentinhas. E sigo fazendo aqui, novamente. Um. Dois. Uma. Duas corentinhas. Faço aqui, mais dois. Um. Dois. Duas corentinhas. Então, já tenho aqui, um, dois, três, quatro. Vou fazer mais um, pra ficar com cinco. Um. Dois. Então, olha, fiquei com cinco bloquinhos, separado por duas corentinhas. E aqui, eu continuo fazendo igual eu fiz do outro lado. Duas corentinhas. E três pontos altos aqui, nos espacinhos aqui de... Que fizemos da carreira anterior. Duas corentinhas. Vem pro próximo espacinho, e repito novamente. Assim, eu vou fazer até chegar no outro canto. Onde eu vou... Voltar com vocês. Pessoal, finalizei minha carreira. E agora, aqui nesse canto, eu vou... Fazer o mesmo jeito que eu fiz nesse canto aqui, tá? Então, eu não vou explicar pra vocês. Depois que eu terminar, eu fecho com ponto baixíssimo. E caminho com pontos baixíssimos, até chegar no espacinho aqui. Pessoal, finalizei aqui, ó. Fiquei com cinco bloquinhos, olha. Separado por duas corentinhas. Fiz duas corentinhas. Fechei. Aqui com ponto baixíssimo. Caminhei com pontos baixíssimos, até o próximo bloquinho. Onde nós vamos subir três corentinhas. E vamos fazer aqui mais dois pontos altos. E vamos trabalhar por toda a nossa volta agora. Fazendo nos espacinhos, três pontos altos. Separado por duas corentinhas. Inclusive, até no... Nos cantinhos... Do nosso tapete. Um, dois... E vou fazer aqui mais três. Então, agora... Nós vamos fazer... Chegar aqui, ó. Vamos fazer três, duas corentinhas. No espacinho aqui, ó. No cantinho aqui, no espacinho. Primeiro espacinho, vamos fazer novamente três pontos altos. Duas corentinhas, três pontos altos. Duas corentinhas, três pontos altos. Duas corentinhas. E vamos repetir por toda a nossa volta, fazendo três pontos altos e duas corentinhas. Aqui no outro cantinho também. Quando eu finalizar, eu volto com vocês. Cheguei aqui, pessoal. Fecho na terceira corentinha com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar no meu espacinho. E aqui, vou subir novamente três corentinhas. E vou fazer mais dois pontos altos aqui dentro. Duas corentinhas. Vou pro próximo e repito três pontos altos. Vou fazer assim por cinco bloquinhos com três pontos altos. Um, dois, vou fazer mais três. Até chegar aqui, aí eu volto com vocês, que aqui tem uma pequena diferença. Pessoal, finalizei aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. Vou fazer aqui uma, duas corentinhas. E agora, aqui a diferença. Eu não vou fazer esse ponto. Vou fazer o segundo ponto alto, um ponto alto. No terceiro ponto alto, um ponto alto. Então, observe que eu não fiz o primeiro. E aqui dentro, vou fazer dois pontos altos. Olha. Vou fazer uma, duas corentinhas. Novamente, vou pular o primeiro e vou vir aqui direto pro segundo, fazendo um ponto alto. Vem no terceiro e faço um ponto alto. E dentro do espacinho, coloco dois pontos altos. Duas corentinhas. Pulo o primeiro e venho pro segundo ponto, fazendo um ponto alto. Próximo, um ponto alto. E no espacinho, dois pontos altos. Eu tenho que ficar aqui com cinco bloquinhos de quatro pontos altos. Duas corentinhas. Pulo o primeiro, venho pro segundo e faço um ponto alto. Venho pro terceiro ponto e faço um ponto alto. E dentro do espacinho, eu faço dois pontos altos. Então, ficamos aqui já com um, dois, três, quatro. E eu tenho que ficar, fazer mais um. Então, faço aqui uma, duas corentinhas. Pulo o primeiro ponto e venho pro segundo e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E dentro do espacinho, eu faço dois pontos altos. Duas corentinhas. E aqui, agora eu trabalho... Até lá no outro lado, fazendo três pontos altos separado por duas corentinhas. Três pontos altos. Duas corentinhas. E vou fazer mais três pontos altos. Então, vou trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, eu volto com vocês. Finalizado aqui meus seis bloquinhos de três pontos altos separado por duas corentinhas. E agora, eu vou fazer como eu fiz do outro lado. Pulo o primeiro ponto. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E dentro do espacinho, dois pontos altos. Olha. Duas corentinhas. Pulo o primeiro ponto. Venho pro segundo ponto e faço um ponto alto. Vou fazer assim por toda a minha curva. Ficando com cinco bloquinhos aqui. De quatro pontos altos na curvinha. Separado por duas corentinhas. Então, já fiz dois. Ó, um, dois. Vou fazer mais um, dois, três. Depois. Depois que eu fizer os cinco aqui com quatro. Eu faço o próximo bloquinho com três. E fecho aqui com ponto baixíssimo. Pessoal. Terminei aqui, ó. Olha. Fiz meus cinco bloquinhos com quatro corentinhas. Quatro pontos altos separados por duas corentes. E aqui, o meu último com três. E fechei aqui com ponto baixíssimo. Vou caminhar aqui, ó. Para dentro aqui. Sempre, né? Caminhar com ponto baixíssimo. Subo três corentes. E repito aqui os dois pontos altos aqui na lateral. Dois pontos altos. Faço uma, duas corentes. E dois pontos altos aqui. Três pontos altos, aliás. Tá? Três pontos altos separados por duas corentinhas. Vou fazer assim até chegar aqui no meu último bloquinho aqui, onde chegam os quatro pontos altos. Pessoal, fiz meus cinco bloquinhos. Cheguei aqui, ó. No primeiro bloquinho aqui da curvinha. Com quatro pontos altos. Vamos fazer a mesma coisa que fizemos anterior. Faço duas corentinhas aqui. E pulo o primeiro ponto. E venho no segundo ponto. E faço aqui um ponto alto. Aqui no terceiro, um ponto alto. E aqui no quarto ponto, um ponto alto, ó. Pulei o primeiro, fiz os outros três próximos pontos, fiz três pontos altos. E dentro do espacinho, faço dois pontos altos. Sempre dentro do espacinho, sempre dois pontos altos. Sempre duas corentinhas. Sempre também pulo o primeiro ponto. E venho no próximo. E faço um ponto alto. Então, a gente vai fazer assim por toda a volta. Sempre pulando o primeiro ponto. Dentro do espacinho de corentinha, fazemos dois pontos altos. Olha como estamos fazendo aqui. Dois pontos altos. Agora, faço duas corentinhas de separação. Pulo o primeiro ponto, venho no próximo. E vamos fazendo até concluir nossos cinco espacinhos aqui. Dentro do espacinho aqui, eu faço... Dois pontos altos. Ó, já fiz três, ó. Falta mais dois. Então, faço duas corentinhas. Pulo o primeiro, venho pro segundo, faço... Um ponto alto. Venho no próximo, faço um ponto alto. E no próximo, um ponto alto. Dentro do espacinho, dois pontos altos. Então, nós vamos fazer assim agora por todas as careiras desse jeito aqui. Vai fazer... Você vai fazer quantas careiras você quiser, quantas careiras precisar. Tá? Eu vou fazer... Eu vou fazer... Até ficar com treze pontos altos aqui, ó. Faço aqui... Dois pontos altos. Duas corentinhas. Então, olha aqui, ó. Temos um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. Que é... Aqui também, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Que é os aumentos que a gente vai fazer aqui na curvinha. Aqui na lateral, sempre será três pontos altos separado por duas corentinhas. Vamos continuar fazendo assim. Agora aqui, eu faço três pontos altos. Três pontos altos separado por duas corentinhas. Sempre será separado por duas corentinhas. Eu vou fazer assim... Aqui, quando você chegar aqui, eu vou fazer... Um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de três pontos altos. Vai fazer duas corentinhas e vai iniciar aqui na lateral, fazendo os aumentos. Então, aqui, você vai pular o primeiro, vai fazer os três e mais dois aqui dentro. Pula o primeiro, faz três e mais dois aqui dentro. Vamos fazer assim, desse mesmo jeitinho, até ficarmos aqui, ó. Em cada bloquinho desses aqui, com treze pontos altos. Quando eu finalizar as careiras com treze pontos altos, eu volto com vocês pra nós fazermos o bico. Então, pessoal, finalizei minha carreira, todas as minhas carreiras. Olha, fiquei aqui com treze pontos altos, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze. Tá? Como ele é um tapete espiral, ele vai vindo pra cá, olha. Então, ele foi, terminou aqui os quadradinhos e aqui terminou aqui, ó, tá? E agora, então, nós ficamos com... Vou contar aqui com vocês. Nós ficamos com a careirinha inicial, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito, nove, dez, onze, doze, treze careiras, tá? Agora, a gente vai fazer uma careira todinha em pontos altos por toda a volta aqui. Então, essa careira vai ser dessa forma assim. Vamos fazer aqui, onde temos... Os três pontos altos, vamos fazer pontos altos em cima de pontos altos. E aqui, onde temos as duas corentinhas, vamos fazer dois pontos altos dentro de cada espacinho... Onde temos as duas corentinhas, tá? E vamos fazer assim por toda a nossa volta. Três pontos altos em cima dos pontos altos e dois pontos altos nos espacinhos de corentinhas. Eu vou fazer a minha careira por toda a volta e já retorno com vocês pra nós que tá fazendo o nosso bico de acabamento. Pessoal, finalizei a minha peça aqui, toda a careira em ponto alto. E agora, nós vamos começar o nosso bico de acabamento. Aqui mesmo, se você quiser trocar a linha, tem que cortar e começar com outra linha. Aqui mesmo, então, eu vou... É... Vou fazer uma corentinha. E aqui, um ponto baixo. Vou dar a minha laçada e vou contar um, dois... Aqui no terceiro, eu vou fazer um ponto alto. Olha. Vou fazer uma, duas, três corentinhas. Vou voltar dentro desse ponto alto aqui e vou colocar mais três pontos altos aqui. Um... Dois... Três. Fiquei com quatro, né? Então, agora, eu dou minha laçada. Uma, duas. Na terceira, eu faço um ponto alto. Olha. Ficando assim. Subo três corentinhas pra dar a altura de um ponto alto. E aqui, nesse ponto atravessado, eu faço mais três pontos altos. Ficando com quatro. Um, dois, dou a laçada, conto um, dois, e venho aqui no terceiro e faço novamente. Subo três corentinhas. E dentro desse ponto, eu coloco mais três pontos altos. Pra dar os quatro pontos com as corentinhas que subimos. Olha, observe que ficamos assim, tá? Agora, dou a laçada, conto um, dois, e aqui, novamente, eu subo um ponto alto. E é assim. E agora, nós vamos fazer a outra parte, porque isso aqui é um bico de carreira única. Então, nós vamos fazer outra parte aqui. Então, pessoal, agora aqui, nós vamos virar nosso trabalho. Vamos virar. E vamos trabalhar agora o lado avesso. Tá? Agora, eu vou aqui caminhar com pontos baixíssimos até chegar aqui em cima. Três pontos baixos, baixíssimos. E aqui dentro, ó, insiro a agulha aqui dentro e faço o meu último. Tá? Vou fazer uma, duas, três, quatro corentinhas. E vou vir aqui, ó. Entre o ponto, ó. E fazer um ponto baixo. Agora, eu vou fazer três corentinhas. Uma, duas, três. E vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo. Tá? Uma vez quatro e uma vez três. Então, aqui, pessoal, eu vou subir três corentinhas. Uma, duas, três. Vou virar meu trabalho novamente pro lado certo agora. E vou vir aqui, ó, nesse espacinho e faço um ponto baixo. Agora, eu dou a minha laçada e venho aqui dentro do próximo espaço. Faço um ponto alto. Uma, duas, três corentinhas. E venho aqui dentro desse ponto. Ó. Insiro minha agulha por dentro. E faço um ponto baixo. Faço aqui, novamente, um ponto alto. Uma, duas, três corentinhas. E venho aqui, ó. Por dentro do ponto. Fazendo um ponto baixo. Novamente. Vou fazer assim por seis vezes. Ponto alto. Subo uma, duas, três corentinhas. Volto aqui no meio, entre meios pontos. Fazendo um ponto baixo. Novamente. Um ponto alto. Uma, duas, três corentinhas. Volto aqui, ó. Ó. Entre meio aqui os pontos, ó. Ele fica semelhante a um ponto picô. Então, eu já tenho quatro, né? Dua laçada. Faço mais dois. Um, ponto alto. Três corentinhas. Volto aqui. Fecho com ponto baixo. E vou fazer mais um aqui. Um ponto alto. Uma, duas, três. Volto aqui. E faço aqui, ó. Ficando dessa forma aqui. Pessoal, terminei aqui meus seis pontos altos, olha. Com os picôs. Agora, eu faço uma corentinha. E dou a laçada. E venho aqui dentro, ó. Nesse ponto aqui, atravessado. E vou fazer aqui quatro pontos altos. Que agora, a gente vai começar novamente o outro bico. Dois. Três. Três. E... Quatro. Dou a minha laçada. Conto um, dois. E no terceiro, eu faço o meu ponto alto. Subo uma, duas, três corentinhas. E volto aqui fazendo três pontos altos. Um. Dois. Três pontos altos. Dou a laçada. Conto um, dois. No terceiro, eu faço um ponto alto. Subo uma, duas, três corentinhas. Volto dentro aqui do ponto, atravessado. E coloco aqui mais três pontos altos. Já tenho três, né? São três, ó. Pra fazer o bico. E agora, eu faço o meu último. Um, dois. Três. E faço o meu ponto alto aqui. Olha. Ele vai ficando assim. Agora, eu viro o meu trabalho. Faço novamente, como nós fizemos antes. Faço pontos baixíssimos aqui, até chegar no topo. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. E aqui dentro, eu faço o último. Quatro. Vou fazer uma, duas, três, quatro corentinhas. Vou vir aqui, ó. Entre meios pontos, fazendo um ponto baixo. Faço uma, duas, três corentinhas agora. E venho aqui, ó. Venho aqui, ó. Nesse ponto baixo aqui, e faço um ponto baixo. Tá? Olha. É assim que fica. Agora, eu viro o meu trabalho. Ou melhor, subo três corentinhas. Uma, duas, três corentinhas. Viro o meu trabalho. E vou fazer como nós fizemos antes aqui, ó. Nesse aqui. Aqui, ó. Eu vou fazer um ponto baixo. Dou a minha laçada e vou repetir o que eu fiz ali. Um ponto alto. Uma, duas, três corentinhas. Volto aqui nesse ponto aqui, ó. Deitado, ponto alto. E faço aqui um ponto baixo. Novamente, vou repetir aqui. Um ponto alto. Faço uma, duas, três corentinhas. Volto aqui. Faço um ponto baixo. Novamente. Vou repetir isso aqui por seis vezes, ó. Ponto alto. Subo três corentinhas. Volto aqui. E fecho com um ponto baixo. Dou a laçada, mais um ponto alto. Então, será assim agora por toda a volta. É uma careira única. Tá? E fica super lindo esse bico. Se você fazer ele com outra cor, ele vai aparecer mais, né? Porque... Esse é uma cor só, daí não tem muita aparência. E aqui, novamente. Um ponto alto. Deixa eu ver quantos que eu tenho. Tenho... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Três, seis. Então, aqui eu já tenho meus seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, né? Vou fazer meu último picô aqui, ó. Volto aqui. Um ponto baixo. Faço uma corentinha. Espaço. Dou a minha laçada, ó. Uma corentinha de espaço. Dou a minha laçada e venho aqui, ó. Dentro desse ponto atravessado. E vou fazer um ponto alto. Mais um ponto alto. Mais um ponto alto. E mais um ponto alto. São quatro pontos altos que agora aqui a gente já iniciou o próximo biquinho. Tá? Ó, agora dou a laçada. Conto. Um, dois. Aqui no terceiro eu faço um ponto alto atravessado. E assim, gente, a gente vai repetir por toda a nossa volta, o nosso biquinho. Ele vai ficar assim. Vou mostrar aqui pra vocês, mais perto. Olha. Ele vai ficar assim por toda a volta. Ah, pra chegar aqui no final, nós temos que controlar pra dar um bico aqui certinho. Tá? Tem que ter três aqui. Qualquer coisa, se faltar ponto aqui, você pula um só, né? E controla ali pra dar bem certinho. Eu vou fazer aqui mais uma vez com vocês, pra vocês verem. E depois vocês vão fazer sozinhos, tá? Então, aqui, eu já tenho um, subo uma, duas, três corentinhas. Volto, faço mais três pontos altos. Olha. Dou a laçada, um, dois. No terceiro eu faço um ponto alto. Subo uma, duas, três corentinhas. Venho aqui. E faço três pontos altos. Então, já tenho três, ó. Agora, eu faço meu último. Um, dois. E um ponto alto aqui. Tá? Agora, faço uma. Aliás, viro o meu trabalho. E faço aqui, subo com pontos baixíssimos, ó. Um. Dois. Três. E aqui dentro, o meu quarto ponto baixíssimo. Vou fazer uma. Duas, três, quatro corentinhas. Venho aqui, ó. No meio desse ponto aqui. Faço um ponto baixo. Vou fazer uma. Duas, três corentinhas. E aqui, ó. No ponto aqui, no meio do ponto, eu faço um ponto baixo. Agora, assim, eu faço uma, duas, três corentinhas. E viro o meu trabalho. É bem fácil de fazer esse bico. Depois que você pegar o jeito. E aqui, eu faço um ponto baixo. Ele fica como se fosse um picô, né? Aqui, ó. Dou a laçada. E vou repetir aqui meus seis pontos altos. Com seis picô. Ó. Fora o primeiro picôzinho, que é esse. Fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, são seis pontos altos com um picô. Eu vou fazer os meus seis e já volto. Finalizado aqui meus seis pontos altos. Com seis picôs, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete com esse primeiro aqui que fizemos. Agora, eu faço uma corentinha. E dou a laçada e venho aqui, ó. Nesse ponto aqui. Faço quatro pontos altos aqui. Um, dois, três, e quatro pontos altos. Dou a laçada, conto um, dois, e no terceiro eu faço um ponto alto. E já inicio o próximo biquinho. Então, nós vamos fazer assim por toda a nossa volta. Olha como ele vai ficando. Belíssimo, esse biquinho. E depois que eu finalizar o que eu tiver aqui no último biquinho, eu retorno com vocês. Pessoal, cheguei aqui no meu último bico. E eu contando aqui, vai sobrar um ou dois pontinhos aqui no final. Então, o que que eu vou fazer? Ó, temos um, dois, aqui, né? Então, vamos introduzir a agulha aqui na alcinha e na outra alcinha. E eu faço o ponto aqui, ó. Ó. E agora, eu continuo. Então, aqui, eu fiz... Ocupei dois pontinhos aqui. Ó, eu faço três pontos. Três pontos. Então, olha, eu fiz aqui um, cupei dois pontos, né? Então, agora, eu pulo um, dois. E aqui, eu vou fazer novamente igual, ó. Eu pego a alcinha da frente, a outra alcinha do outro ponto, e puxo, faço o ponto alto. E ficou assim. Vou aqui subir uma, duas, três corentinhas. E... Vou fazer aqui mais três pontos altos. Pessoal, então, aqui, daí, eu fiz, ó. E agora, nós não vamos fazer aquele último ponto que a gente fazia pra dar início, é... Que era esse aqui, né? Dessa careira, depois a gente vem com a careira de cima e faz os quatro nesse ponto. Então, a gente não vai fazer esse ponto aqui. Agora, a gente vai vir aqui, ó. Fizemos um, dois, três. Seria aquele ponto, né? Que a gente fazia aqui, ó. Assim. Né? Pra gente dar continuidade na próxima careira. Agora, não vai ser assim. Então, não temos aquele ponto. Vamos vir aqui no ponto baixo. Temos o ponto baixo aqui, vamos vir aqui, ó. E vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Tá? Fechamos com ponto baixíssimo, viramos o nosso trabalho. E agora, vamos dar continuidade, mesma coisa, ó. Vem aqui, vou fazendo ponto baixíssimo. Faço a mesma coisa até... Até eu completar esse aqui, depois eu volto pra mostrar pra vocês onde nós vamos finalizar. Então, olha, finalizei aqui, ó. E agora, eu vou fazer aqui, aquela corentinha que a gente fazia. E vou vir aqui, ó. Temos aqui, ó. Esse pontinho aqui. Vou introduzir a agulha, vou puxar, fazer um ponto baixíssimo. E mais um ponto. E já posso cortar e arrematar o fio. E já está pronto a nossa peça. Então, pessoal, olha, finalizei a minha peça. Olha que coisa mais linda que ficou. Olha. Perfeito, né? Esse é o tapete barroco, o nome que eu dei a ele. Tapete barroco vende-vende. Porque é um tapetinho assim, que ele é bem econômico. E... É... Vende muito, né? Então... E bem fácil de fazer. Bem rápido, você consegue fazer uma peça. Então, vamos ficando por aqui. Finalizo mais essa peça. É... Esse bico lindo de acabamento. Já vocês aí, já podem deixando aí seu comentário aí abaixo do vídeo. É... Vou deixar as informações aí na descrição do vídeo. E também no início do vídeo. Para que vocês possam estar fazendo essa peça. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe. É... Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ativa o sininho das notificações. Tenho postado vídeo-aula toda semana aqui no canal pra vocês. E espero ter ajudado vocês. Beijos e até a próxima vídeo-aula. Tchau.